Rádio Web Região Oeste de Santa Maria, Leandro Marques veio aqui fazer um convite para vocês, dia 12 de outubro na área verde da Nova Santa Marta, tem um mega evento aí para a criançada. Margarete, fala para nós, chama o povão aí. No dia 12 de outubro a gente está arrecadando doces, brinquedos, salsicha, extrato de tomate. O que você precisa, Rosane, para fazer os cachorros? Os pães estão quase, então quem puder fazer a doação, cebola e tomate ainda estão precisando também, extrato de tomate dos grandes, porque a quantidade é de 700 a 1.000 crianças, que a gente está aguardando no local. Então o que a gente pede? Vamos colaborar conosco. O comércio local está colaborando, as entidades estão colaborando, tem doador anônimo colaborando, assim como tem todos os voluntários que estão arrecadando e suas casas também. Esse é um exemplo de arrecadação que está sendo feita hoje, então a gente conta com vocês para uma arrecadação maior ainda, para que o dia 12 de outubro aconteça e seja um sucesso, não é, Saira? Sim, nós precisamos de alimentos, salsicha, que eu vou repetir mais uma vez, brinquedos e precisamos, os amigos, amigas, pessoas que nós conhecem, que eu pelo menos tenha por esse Rio Grande agora, que nos ajude com o Pix, que a Margarete pode dar o número. Já está na descrição. Já está na descrição. Peço pelo Pix, quem puder nos ajudar, farem esse evento lindo, com muitas crianças na Boa Vista. Alto da Boa Vista, Nova Santa Marta. Isso, na Rua 17. E aí, quem não tiver colaboração no Pix, pode entregar na banca do Leandro Marques também, pode procurar a Marmita Solidária pelo Facebook, pode procurar o Rodrigues também no Olho Vivo, pode procurar o Adalberto também. Adalberto Pippe. Adalberto Pippe. Todos os membros e entidades que estão reconvenhadas estão aptos a recolher os alimentos e recolher as doações, então a gente conta com vocês. Margarete, essa doação que vocês estão recebendo hoje é do Rancho Estelo, né? Da Vânia e do Daniel. Essa doação é do Rancho Estelo, da Vânia e do Daniel. Eles estão arrecadando já desde o início, desde o mês passado, eles já estão fazendo essa recadação. E hoje eles ainda vão colocar mais coisas em cima dessa recadação. Então, pessoal, quem não doou, siga o exemplo do Rancho Estelo. Show de bola. É isso aí, pessoal. Então vamos ajudar essa criançada. Sempre lembrando, gente, esse evento aí é em pró às crianças. Não tem política. É em pró às crianças. Então vamos ajudar, né? Pode ajudar com o Pix, dê um real, dois real, não interessa o valor. O que você ajudar será bem-vindo. Então tá aí na descrição o número do Pix, tá aí o que tá precisando, o que o pessoal tá precisando. Então ajude, pessoal. E você tá convidado a participar dessa grande festa aí que vai estremecer as estruturas de Santa Maria. Né, grias? Aguardamos vocês lá. Show de bola. Vai levar a criançada lá. E tem várias ONGs que estão vindo junto, né? Participando desse evento. O Rancho Estelo aí ajudando bastante aí, tá, pessoal? Muito obrigado, grias. A Marmita Solidária. Tem muitas ONGs misturadas nessa ação. Tem comércio local. A gente não vai citar nomes pra não ser injusto, né? Porque a gente vai acabar esquecendo alguém. Tem muitos voluntários, empresários. Tem comércio local também que tá batendo com nós de frente. Estamos nessa luta. Então assim, ó. Vai dar tudo certo. Como o Leandro tá falando, vai balançar as estruturas de Santa Maria. E nós vamos fazer flash direto lá do evento pra vocês. Tchau, tchau, vocês. Obrigadão, grias. Então tá Leandro Marques, Rádio Web, região West de Santa Maria, trazendo aí. Olha só que já está sendo arrecadado aí, pessoal. Olha que top. E você também pode. Aberto, pessoal. Olha o que tá lá no dizer ali. Aberto. Tá perto a temporada de educação. Venha com nós. Chame nós. Na descrição aí, pessoal, o que tá faltando. Se você puder ajudar nós, entre em contato. Esse número do OXX. É o mesmo número do AXX. Chame no AXX aí. E vamos ajudar essa prensada aí. Dia 12 de abril, no Alto da Boa Vista, na Nova Santa Marta. 12 de abril, 12 de outubro. 12 de outubro. Desculpa, pessoal. É ao vivo, é. A gente erra. Tchau, tchau pra vocês, pessoal. Leandro Marques, Rádio Web. Região West de Santa Maria. Trazendo informações e doações. A qualquer hora, em qualquer lugar.